Ah, que uma vida é foda, né velho? E aí pessoas, aqui é o Ruivão, sejam bem-vindos a isso, acho que isso vai virar um vídeo Esse aqui na verdade era pra ser uma gravação do vídeo de 2021 e contando como foi esse ano Assim como fiz ano passado, 2020 Só que 2021 foi um 2020 parte 2, pra mim? Foi isso Então eu decidi que não tinha muita coisa pra eu colocar aqui Então pra ter o vídeo aqui também comentando sobre o Natal Eu decidi fazer esse vídeo aqui bem estilo canal de opinião Então guys, deixa eu lembrar vocês de qualquer coisa é só deixar o like aí embaixo E se inscrever no canal caso você não for inscrito Que não custa nada E compartilha pra um amiguinho aí, seu filho da p... 2021 foi um ano muito louco E foi um ano de, tipo, muita mudança Eu não sei se eu já comentei aqui no canal Provavelmente já Esses últimos anos foram bem difíceis e complicados Por questão de mudanças na minha vida Seja física e seja local, né? Moradia Porque eu saí de casa em 2020 por conta de alguns problemas que eu tava tendo com a minha família Pra morar junto com a minha namorada Digamos que eu tive tantas experiências e tantas coisas que eu queria transformar tudo até em vídeo aqui pro canal Olha isso, mano Complexo Tá usado o negócio do escritório aqui Tá... Você tá bem bom improvisadaço Editando um vidro ali A casa toda... Eu nem sei o que falar, velho Eu só sei que... Olha... Tá horrível Eu tô... Eu tô muito puto Cês... Cês não fazem ideia Eu não vou filmar minha cara Porque eu tô todo cagado Então fica a minha mãozinha Eu acho que hoje... Isso acaba Hoje foi o último dia que deu um monte de ruim Aí eu vou organizar esse monte de filmar no meu monitor De cima do banquinho, velho Monitor de cima do banquinho Olha o banquinho Só que... Eu preciso de tempo E agora... No final desse ano Eu tô conseguindo ter tempo Pra organizar a minha vida de verdade Porque eu tirei um dos maiores pesos que tinham nas minhas costas Peaky Rock Lear Tirando os pesos, tá ligado? Engraçado que eu fazia uma referência que eu nunca assisti Naruto Eu só ouvia essa referência Porque praticamente esses últimos três anos Desde 2019 até 2021 Foram anos bem complicados O 2019 nem tanto 2020 foi muito complicado E 2021 foi um alívio Porque... Não sei se eu já comentei Provavelmente sim Eu trabalhei numa equipe de edição Por um bom tempo E esse ano eu decidi sair dela E... Eu queria fazer um vídeo comentando sobre edição E sobre tudo que aconteceu por lá E eu meio que embaralhei as ideias Eu tenho um vídeo pronto praticamente Um roteiro também pronto Pra comentar sobre edição Mas eu percebi que eu ainda não sei de muita coisa Então... Pra não fazer um vídeo incompleto E acabar até mesmo... Não conseguindo passar a informação da maneira que deveria ser passada Eu vou dar uma estudada a mais E mais pra frente A gente vai ter um vídeo mesmo Comentando sobre edição Coisa e tal aqui no canal Esse ano vai ser um ano que vai ter bastante mudança Aqui no canal Como eu fiz o vídeo já comentando sobre São... Vai ser... Várias mudanças sobre... Não só sobre o canal em si Sobre a quantidade de vídeo E também... O estilo de vídeo que vai vir pra cá E... Também... Comentar uma coisa que eu fiz pra vocês Que eu tava me devendo há muito tempo Pouca gente sabe Mas como... Quando eu fazia... Quando... Pouca gente sabe Mas quando eu fa... Ô cara, tá difícil hoje Pouca gente sabe Mas quando eu faço as lives... Nossa... Ó... Vocês entendem que eu vou correr atrás de si? Deixa eu pensar Espera sentado Que deitar... Correndo de a pé Pouca gente sabe Mas quando eu faço lives na Twitch Eu normalmente pego o VOD E transformo em vários episódios Porque... Desde quando eu comecei a produzir conteúdo pro YouTube Uma das coisas que eu sempre quis fazer Era postar gameplays Tipo... Igual o PRK e CEDU Tipo... Aquelas gameplays mais puras Sabe? Só com alguns comentários E aí que eu faço em live os comentários Jogando, né? Ao vivo Conversando com o pessoal do chat E... Eu acho muito mais verídico Sabe? É uma sensação mais verídica Porque... Eu tô fazendo comentários sobre o jogo Ao mesmo tempo que eu tô interagindo com as pessoas E eu acho que isso fica muito mais legal Quando solto um bruto Tanto que... Eu peguei isso Peguei as lives que eu fiz nos últimos tempos Inclusive as lives da maratona de Resident Evil Que foi muito triste Porque eu fiz a maratona inteira pra morrer na praia E não consegui jogar Resident Evil 8 em live Eu sou um merda Mas eu consegui pelo menos... Recuperar essas lives E postar elas no canal Em forma de vídeos Duas lives já foram transformadas em episódios e vídeos E... Coisas que acontecem no coworking E quando eu tô fazendo a live de coworking Às 8 horas Twitch.tv barroivão Acessa lá nós Ai eu vou gorfar... Normalmente no horário de almoço Eu pego pra reagir alguns vídeos E trocar uma ideia sobre edição Com o chat E o que mais aparece é a galera Normalmente mandando vídeo pra fazer react Eu fiz react do Sr. Guimar E o... Do vídeo dele do Round 6 no GTA Eu sei que tá bem fora do trend de Round 6 Mas... Eu decidi cropar aquela parte que tá lá ó A reação inteira E... Isso vai acontecer com mais frequência Provavelmente algum dos vídeos que vão pra lá Como react Vão se tornar vídeos editados Aqui pro canal Pelo TDR Lives E... Acho que é isso Esse ano foi um ano De várias montanhas russas Absurdas E muita mudança Na minha vida Eu posso dizer que Parece que minha vida congelou Em 2019 E eu sa... Eu descongelei em 2020 Agora no final de 2021 Me sinto meio... Eu Capitão América Pra assim dizer Só que gordo E eu acho que é isso Eu desejo que o seu 2022 Seja uma coisa incrível E que... Todos os seus planos se realizem Comenta aqui embaixo Um pouco da... Da sua experiência sobre esse ano Porque... Eu sei que... É até errado Acho que eu dizer que... Ou reclamar das coisas que aconteceram Porque perto do que aconteceu comigo Eu acho que não foi... Nem 2% Pra algumas pessoas Pra galera que realmente sofre Até mesmo pra galera que mora na rua Sabe? É o... É o que a minha cabeça tem como pretexto Quando... Eu quero reclamar de alguma coisa Tipo, sinto que eu tô reclamando de barriga cheia Sendo que tem alguém bem pior Do que eu No meu lugar Então não tem por que eu reclamar Mas enfim A parte boa é que as coisas agora estão funcionando Saiba que o que eu mais gosto de fazer na minha vida É produzir conteúdo E o que eu vou fazer Aqui pro canal É... Sempre isso Tá bom? Tenham isso em mente Feliz 2022 Pra todo mundo aí Feliz Natal atrasado Porque esse vídeo vai sair bem atrasado Mas... É isso Se cuidem E... Acho que até o próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau